Hora de conversar com Juliana Rosa, Paulo Guedes diz que pode faltar dinheiro para pagar os salários de servidores. Antes de dar bom dia para a Ju Rosa, vamos ouvir o ministro aí, Carlinha? Vamos sim. Se essa alternativa não passar, não tem problema, nós vamos mandar um orçamento com 90 bilhões para o pregatório e faltando dinheiro para tudo mais, inclusive para salários nossos. Salários no Executivo, no Congresso, no Supremo, no Judiciário, em todo lugar, porque se tiver cumprido uma lei, você descumpre a outra, a menos que haja uma solução. Pois é, eu não sei o quanto tem de retórica aí, Juliana, mas até onde eu sei, salários de servidores são gastos obrigatórios, não tem esse papo de não pagar. Conta para a gente, bom dia, Ju. Exatamente, falou bem, né, Gali? Bom dia para você, para a Sheila aqui, para a Carla, você ouvinte. Isso aí é terrorismo fiscal. Isso aí, os especialistas todos que eu conversei em contas públicas dizem que exatamente isso que você falou. É obrigatório e acabou. O governo tem que se virar para pagar salário, aposentadoria, isso está na lei, não tem como negociar. Então, a questão é o seguinte, estava até conversando agora há pouco com o Felipe Salto, né, que é um dos maiores especialistas em contas públicas da Instituição Fiscal Independente. Ele me falou a seguinte conta, ele disse que os precatórios acabaram surpreendendo o governo, que são essas dívidas que o governo perdeu na justiça e tem que pagar pessoas, empresas, estados. O governo estava fazendo uma previsão de 57 bilhões e aí veio quase 90 bi, né? Então, a gente faz a conta e a diferença em torno de 30 bilhões que o governo foi surpreendido. E o que o governo está dizendo? Bom, vou pegar o seguinte, o que me surpreendeu, eu vou tirar dessa chamada regra do teto de gasto, porque o governo não tem espaço para respeitar essa regra, que é uma regra constitucional que foi criada justamente para que o governo pare de aumentar a dívida do Brasil sem parar, que é o que historicamente o Brasil fez, né? Aí, para respeitar essa regra, o governo tinha que tirar, tem que tirar esses 30 bi ou pagar os precatórios todos e cortar na própria carne. Só que o governo não está disposto a cortar as suas despesas, porque aí, quando a gente vai olhar, bom, se está faltando dinheiro para poder respeitar esse teto de gastos, né, essa limitação, eles têm que cortar, por exemplo, o fundo eleitoral, que entra dentro do teto de gasto, tem que cortar as emendas parlamentares, só de emendas parlamentares dá mais de 20 bilhões, que é a verba que os congressistas receberam para poder fazer obras nos seus redutos eleitorais. Então, no final das coisas, e aumentar o Bolsa Família também, que a gente sabe que é muito importante, mas que faz parte também da estratégia eleitoral ali do governo, e também o Congresso não quer deixar de aprovar o aumento do Bolsa Família e ficar mal com a população, certo? Então, aquela questão de escolhas, bom, que tem lugar para cortar, tem, o problema é que ninguém ali está disposto a cortar na própria carne, nem os congressistas, nem o próprio governo, e aí tem essa retórica de terrorismo fiscal, de que vai cortar salário de todo mundo ali do serviço público. Não é verdade. E você sabe que essa questão dos precatórios é a questão que mais está fazendo a gente ter uma piora na imagem do Brasil, no mundo todo, entre os analistas aqui no Brasil, ontem a gente estava conversando aqui, que de novo teve aquela reunião do Banco Central com analistas do mercado financeiro, e eu conversei com vários analistas que participaram da reunião, e eles me disseram que o assunto principal foi precatório, porque eles acham o seguinte, quando você tira o precatório, deixa de pagar o precatório, no fundo você está fazendo uma espécie de um calote, e no fundo você está tirando da regra do teto, que é essa regra que limita o crescimento da dívida do Brasil, só que quando você tira da regra, na verdade você não está respeitando a regra. Então, eles dizem que essa regra, que é a regra mais importante para dar credibilidade para o Brasil, foi rompida. E no final das contas, isso significa que os investidores estão dizendo que eles perderam o controle para saber até onde vai a dívida do Brasil, porque se no fundo eles não estão respeitando essa regra, essa regra caiu por terra na prática. E aí é isso que a gente tem conversado muito aqui, quando a gente tem um aumento de risco, a gente tem aumento de dólar, a gente tem aumento de inflação, a gente tem uma expectativa de aumento de juros. Eu entrevistei o presidente da FEBRABAN, o Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira dos Bancos, ontem à noite no Band News TV, e ele me disse o seguinte, que obviamente com o aumento da taxa Selic para conter a inflação, vai aumentar taxas bancárias. E ele me disse também que a expectativa é de aumento da inadimplência, obviamente, porque a gente está com o bolso apertado, enfim, pagando mais por conta de luz, por alimento, por combustível, vai faltando dinheiro para pagar outras coisas, a economia está crescendo mais devagar, então a gente tem um cenário de dificuldade econômica. Você vê que o quanto que a política, Megali, está prejudicando, Sheila, Carla, a questão da melhora da economia. Tem muita, muita confusão, né? O Paulo Guedes não pode ficar jogando balão de ensaio assim, né? Jogar um calote no precatório, depois recuo e falar, não, não vamos dar não, porque a gente não volta para a estaca zero. Sim, exatamente. A cada vez que o ministro dá uma declaração dessas, mesmo recuando, a nossa credibilidade vai para o vinagre. O investidor sente que esse é um terreno infértil, instável, não vai querer colocar a grana dele aqui nesse momento, e o que a gente mais precisa é de investimento. Então, essas palavras têm peso. Veja aí, né? Pois é. Os economistas todos falando sobre o possível calote nos precatórios. E você imagina como é que vai ser esse ano eleitoral, né, gente? Os economistas estão muito preocupados, o empresariado também, porque é um debate de o governo vai precisar recuperar a popularidade, vai querer gastar mais. Gastar o que não tem, né? Gastar o que não tem, a preocupação está crescendo, né? Porque conforme o tempo vai avançando, imaginando o que vem, a confusão que vai ser, né? É, e a última vez que a gente entrou nessa de gastar, 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 a gente entrou também numa recessão que durou dois anos, né? É, bem lembrado, né? Juliana Rosa volta segunda-feira com outras análises. Um beijo, Ju, bom fim de semana. Um beijo para vocês. Beijão. Um beijo para vocês.